A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . .. . . . . . . . . Então... Então! Devemos førre de surpresa. Não se não conversar. Você tem de uma surpresa anúnia. Por que não conversar? Se você quiser fazer um surpresa, você vai falar de novo. Eu vou falar com você. Você vai gostar muito. O que você achar minha reeninha? Begum. Algo meu filho? O que você achou. Um pra cá. O que você achou? Você achou. ...görmüyor. Yıldıray'ın aptallı. Yoksa hiçbir kadın... ...senin tırnağın etmez. Tufan beceremede islam ben beceririm. Harbinin fazla övrük almas. Ama Aliyattan só çıkamayosul. Harbinin varisi alemize katılırsa... ...gücü de bizim olur. É muito você, você é um bom. Güzel bir kadın. Hiç mi korkmuyorsun? Genç, güzel bir kadın. Ya kapılırsın? İlker cadım, kadın olmaz. Ama sen bu yaştan sonra aşk acısını kaldıramazsın. Sakın kapılma. Daha yapacak çok işimiz var. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.